Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. Vem no catequista a senha em Ré maior, mas vou tentar. E o ponteiro das horas existe, é não me deixar em paz. Eu vou fazer descansar, deixar tudo esparcer. Entre os cantos de uma folha, tudo pode acontecer. Neste grande espaço em branco, só te quero dizer. Na, 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 gosto de ti.